Fala aí galera, beleza? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sério Como vocês devem ter visto aí no título Denúncia séria aqui, tá? Eu vou tá falando aí algumas coisas interessantes Isso eu nunca falei pra ninguém Porque eu fazia tudo isso no anonimato E várias coisas aconteceram boas Por conta disso Bom, pra quem não sabe, eu sou aqui no YouTube Conhecido como Arqueiro Gamer E esse vídeo não tem nada a ver com o meu canal Mas é uma coisa que eu preciso fazer porque é necessário Porque é uma coisa que existe e tá se alastrando muito na internet Bom, eu faço vídeo de jogo e tal Mas como eu falei, isso não tem nada a ver Nos últimos... Três anos, quatro Três anos mais ou menos Desde que começou a Covid, mais ou menos Que a gente tá em casa e tal Eu comecei a investigar alguns sites Anonimamente, né? Inclusive, qualquer um pode fazer isso Existem vários meios de você denunciar esses sites Proibidos, é... Sites errados, com conteúdos bem zoados E... Eu comecei a fazer isso porque eu tava vendo muita coisa acontecendo na internet Vocês devem ter visto recentemente aí Um ano, talvez Que... Talvez um pouco mais O YouTube começou a restringir mais conteúdos Que tinham acesso a... Vídeos infantis de crianças se divertindo Ou fazendo coisas inocentes E... Quando você clicava nesses vídeos Você era recomendado a outros vídeos semelhantes, né? Isso é uma... O YouTube tomou medidas, né? Contra isso Só que isso é no YouTube, né? No YouTube você não tem nenhum conteúdo Além mais do que isso, né? Indiferente da internet em si E eu não tô falando aqui da Deep Web Que eu sei que é terrivelmente perigoso E... Problemática Ah... Eu tô falando da superfície, né? Como eles chamam É... Da área que qualquer um pode pesquisar Aí no seu navegador comum É... Eu... Obviamente eu não quis usar os meus navegadores Que eu uso normalmente Porque eu não queria zoar nem... As minhas coisas, nem meu sistema Então eu usei o Mozilla Firefox Que é um bom navegador pra essas coisas Ele tem um sistema de proteção bem interessante É... No próprio... Na própria busca mesmo Só que... Pra certos... Certos conteúdos Quando você investiga, né? Ah... Você não pode ter proteção Porque o... 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 A tendência é ele bloquear, né? Então nos últimos... 2, 3 anos Mais ou menos Desde 2019 Eu já... Eu já fazia algumas coisas antes, né? É... Mas pouca coisa aqui e ali Né? Pingado Aí em 2019 Como eu comecei a ficar em casa Eu comecei a fazer muita denúncia Ah... Eu fazia parte de uns... De uns fóruns Totalmente anônimo Né? Nunca revelei nada isso pra ninguém Tô fazendo isso aqui Porque eu realmente acho necessário Informar quem quiser puder Quem quiser E... Quem puder Fazer... É... Parte disso Ajudar nisso Enfim É... Totalmente anônimo Então não tem como saber Quem é eu sou Qual é a minha conta O que que eu faço Só que então Desde 2019 É... Eu comecei a ver vários sites Surgindo Como... Clickbait Você tem no YouTube Um clickbait Que é uma coisa saudável Mesmo alguns clickbaits maliciosos Mas... Isso não afeta ninguém Indiferente... Dessas coisas Que a gente consegue achar Deixa eu começar a explicar então Quatro minutos de vídeo Deixa eu começar a explicar Direitinho aqui Ah... Isso eu acho muito importante Fazer um vídeo sobre isso Porque... É uma coisa muito comum Infelizmente Você encontra A... Dois cliques Da sua internet Ah... Eu especificamente Comecei a trabalhar No começo de 2019 Contra... É... Pornografia com animais Zofilia Zofilia né Zofilia no Brasil Ele é proibido Mas em muitos países Não é proibido Então assim Existem alguns órgãos Na internet Alguns poucos É... Grupos Que denunciam Zofilia Só que existem várias Leis e proteções Contra algumas coisas Que você não consegue acessar Então no começo É... Você achava Vários sites Repugnantes De conteúdos De... Não é só a questão De um cara Estar com um animal Fazendo coisas bizarras E erradas É... É abuso Entendeu? E... Você começava A... A clicar E a se aprofundar E quanto mais você clicava Mais você achava Exatamente igual Na Deep Web Quanto mais você Fuça Quanto mais você aprofunda Mais... Ferrado você vai ficar Porque mais gente Vai estar observando você Né? Mais gente vai estar Vendo os seus... Os seus... Ah... Os seus caminhos É... Mais gente vai tentar Invadir você Né? Porque é muito perigoso É muito difícil Estar lá E mais coisa bizarra E... Horripilante Você vai achar Então, assim Muita gente acha Zofilia zoada E realmente é uma... Uma parada séria Criminosa Independente se no teu país Não é Abusar de um animal Porque você pode Pra se satisfazer Acho uma coisa Completamente Escolhambada Ah... É claro que Esse vídeo aqui É mais de 18 anos Como já botei no título Ah... Se você não tiver 18 anos Eu recomendo você Parar de assistir agora Porque a partir de agora Mais pra frente Vai ficar muito mais pesado O vídeo E assim Não quero traumatizar ninguém Não quero deixar ninguém Zoado com isso Tá? Então eu comecei a Reportar anonimamente Você pode fazer isso No próprio... No próprio Google Se você botar Alguma coisa assim De algum Desses crimes virtuais De pornografia Né? Você vai ver que Recentemente Eles botaram um aviso Você pode reportar Esse tipo de conteúdo Aqui E ele providencia Pra você um link Ou algum site Normalmente é o Safernet Eu acho muito ruim Esse Safernet Ah... Em 2019 Mais ou menos em outubro Por aí Outubro e novembro Eu... Já tinha juntado Mais de seis sites De uma pornografia Diferente É... Como eu falei É pesado Tá? É... Eu... Eu assim No começo Fiquei com o pé atrás Mas pô Eu vi que era tão comum Isso Na nossa internet Na internet que a gente usa Aqui No navegador comum Que a gente usa Que eu quero dizer Contudo Com pornografia infantil É... Assim Muito comum Muito comum Mas existem vários tipos Existem tipos diferentes Como... Ah... Um site Que exibe Fotos de crianças Ou adolescentes Em... Situações De nudismo De naturismo Naturalismo Que isso é uma prática Aceitável É... É... Uma prática Ah... Dentro da lei Não só no Brasil Mas em vários países do mundo O problema É quando você É... Vê muitos sites Sexualizando As crianças Nesse sentido E você vê muito disso Existem muitos sites Que estão aí Só pra te enganar Né... São... Vão gerar cliques E dinheiro pra eles Vão gerar... É... Propagandas Pra eles Então vão gerar dinheiro Quando você clica Eles vão abrir Outras páginas Vão abrir... É... Vão te deixar num loop Né... Que é conectado Numa rede Então assim... Em outubro e novembro Eu... Achei seis sites É... Totalmente diferentes De um pro outro Né... Eles não eram conectados Em uma rede O que que é uma rede de pornografia zoada Infantil Ou o que for É... Quando você percebe Que no próprio site Existem links Pra outros sites Normalmente Quando o site Tem um conteúdo Proibido Ou zoado Desse Ele é... Ele faz parte De uma rede Né... Quando você clica Numa imagem Sugestiva Ou num... Vídeo Entre aspas Que não é vídeo É só pra você clicar Achando que é um vídeo Né... É... Você é redirecionado Pra outras páginas Às vezes Abre várias E várias páginas Pra... É... Gerar cliques Pra ele gerar Atenção Dinheiro Enfim É... Inclusive Muitos vão te Tentar É... Invadir seu computador Dependendo do nível De profundidade Que você está É... Como aconteceu Quase aconteceu Na verdade Né... Graças a um Sistema poderoso Que eu tenho De proteção Que eu ainda Preciso aprimorá-lo É... E alguns vão ter Só tentar Enviar malwares E vírus e tal E... Então... Eu... Esses seis sites Eu denunciei Os seis sites Pro SaferNet Que eu falei Que é o recomendador Do Google Que o Google recomenda Dos seis sites Que tinha... Assim... Você clicava E era explícito Na sua frente Dos seis sites Apenas um Foi identificado Como... É... É... Que atendia A... A denúncia Né... Que fazia sentido Pra eles Não recebi E-mail De volta Não recebi É... Botei até E-mail No comentário Que você pode Deixar um comentário Né... É... Não recebi nada Falou que Ia ser analisado E é só Os outros cinco Acredite... Acredi... Acreditem É... Os outros cinco sites Que tinham Um negócio Explícito Assim... Surreal Grotesco Disseram Que não tinha Conteúdo suficiente Pra ser analisado Eu fiquei de cara E o CifreNet Era o que o Google Recomendava Então eu comecei A procurar Vários outros sites Que... É... Recebiam denúncias Eu vi sites Do Reino Unido Da França De vários lugares Aí Inclusive Estados Unidos Bastante Só que Muitos desses sites Eles têm Leis E... Diretrizes próprias Que... Algumas denúncias Não funcionam Mesmo Ah... No entanto Algumas outras Funcionam sim Então eu comecei A denunciar Pra... Pro site inglês Pro site francês Pro site americano Blá 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 E... Alguns sites Foram derrubados Eu não sei Quem foi o responsável Só sei que eu comecei A investigar Investigar não Comecei a procurar Vários Sites de denúncia Desses... Desses sites Grandes De órgãos Governamentais Ou... De pessoas Que se importam Em fazer isso E eu contatei Algumas pessoas Desse fórum Que já não participo Mais Ah... É... Porque eu Saí do anônimo Né? Eu... Quando eu contatei Quando eu comecei A contatei Algumas pessoas Ali Eu já... Já tinha o perigo De alguém ali Do site Já me identificar E eu não quero Não queria me identificar Né? Ninguém nunca vai saber O site Nem minha conta Nem nada de tipo Porque eu trabalhava Totalmente anônimo Não tinha Endereço Nada disso Anexado a mim Inclusive Se eu estiver mentindo Ou falando a verdade Aqui Ninguém vai saber Também Desses fóruns Ninguém vai saber Quem eu sou Nem nada Ah... Então não faz diferença Mas desses Desses fóruns Que eu participava Eu... Ah... Contatei duas pessoas Um era um cara De 40 e poucos anos E o outro de 30 O de 30 Ele trabalhava com É... Coisas relacionadas A... É... Sexualização de crianças Né? Imagens e tal E o outro Trabalhava com essas Coisas mais pesadas E tal Né? Com vídeos e tal Inclusive tinha acesso A conteúdos Muito mais sérios Da Udip Web E tal E junto a eles A gente conseguiu Derrubar Alguns sites Né? Primeiramente Eu tive a ajuda Deles Lá no começo Com usofilia Ah... Então a gente Derrubou Dos seis De seis sites Não É... Seis sites É outra coisa De... Não sei quantos sites Que foram Que a gente fez Denúncia Quatro deles Brasileiros De sofilia Brasileira Foram Derrubados Né? E outros E outros aí Que eu não lembro exatamente Se eram brasileiros Ou não Também foram derrubados Mas aí a gente não sabe Se foi graças a nós Porque tinha uma galera envolvida Sites de fora Sites de fora E... É... É... Recentemente Eu quero dizer Hoje Fiz a minha última denúncia E agora eu estou fazendo Esse vídeo Né? Desde 2019 2020 2021 Eu tenho Eu tenho estado ativo É... Assim muito 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 Isso tomava muito tempo Muito do meu tempo É... Eu já Já consigo lidar Isso melhor No começo eu estava Meio traumatizado As coisas que eu via Claro Hoje em dia Ainda vejo essas coisas Ainda fico Perplexo com as coisas Que você encontra É... É perturbador Mas você tem que ter Um ponto de vista De um detetive De um investigador Que está ali Para reportar E torcer Para aquilo ali Ser derrubado As pessoas que estiverem envolvidas Serem presas E julgadas Hoje Eu achei Um reduto De uma rede Sei lá De... De... De coisa séria De coisa séria Eu não sou um cara Sério de investigar Eu não sou um baita investigador Não tenho muito conhecimento Nisso Ah... Então assim Eu faço de forma anônima Faço de forma segura Do meu jeito Porque eu sei que Se eu tentar ser mais Mais Abusado Ou mais Sei lá Ah... Interessado nisso Eu posso me ferrar Eu posso pegar um vírus Alguém pode descobrir Quem eu sou Sei lá Então eu faço tudo Ao meu alcance Eu não sou nem profissional Eu não conheço nada disso Eu não tenho anos de experiência Eu não tenho contatos Eu faço como um simples usuário De internet Que tem um dever E como eu acho que todo mundo Devia fazer Quando vem alguma coisa errada Denunciar Ah... Hoje eu achei coisas muito sérias Eu achei uma rede Que conecta Crianças e adolescentes Não só de sites De outros sites Mas... Quantas coisas sérias Você tem um termo chamado De models Tipo Modelos Modelos Então eles pegam crianças Não sei como Nos países aí Estrangeiros De Europa A maioria A grande maioria Europeu E asiático Ah... E fazem sessões fotográficas Fazem sessões É... De vídeo E você tem várias pessoas Inclusive que gravam Vídeos amadores Com essas crianças Ah... Muitos desses sites Dão um preview Dão uma amostra Para você De sei lá Dez segundos Alguns tem gifs Mas assim A quantidade de coisa É surreal Então assim Eu tenho feito isso Nos últimos tempos Não tenho dito isso A ninguém Ah... Porque eu acho Que chegou a hora De eu poder falar Isso abertamente Ah... Eu já denunciei Esses sites Na verdade Ainda não denunciei Para todos Os lugares Ainda Né? Vou estar fazendo Essas denúncias Logo mais Tá salvo ali Inclusive Eu gosto de salvar Esses sites No histórico Porque Durante a pesquisa Eles gostam de Carregar uma página Por cima dela Para você não Voltar a ela Ou Abrir outras páginas Para você Para você Sei lá Ah... Para você ver E tal Né? Porque Teoricamente Ali Quem está ali Procurando aquilo É que Está interessado No assunto Então eles vão Gerar mais páginas Ah... Do mesmo assunto Só que eu não estou ali Para gostar Pelo amor de Deus Eu estou ali Para denunciar Para fazer o mogulho certo Então... Ah... Eu achei Alguns sites Que geravam Links externos Para... Download Para baixar arquivos Eu até tentei Baixar um Mas eu estava com muito Muito, muito medo De alguma coisa Da errada De receio Ah... Tinha alguns arquivos Com senha Protegido Ah... Inclusive Dentro do site Que disponibilizava Tinha que ter Uma senha E... E era através De .rar Né? Winrar Então... Eu sei que tem Alguns Descriptograf... É... Incri... O que? É... Descriptograf... Esqueci a palavra Que... Que... Codifica, né? Quer dizer... Tira... Enfim... Hackeia as senhas Do Winrar De outros... De outros... De outros formatos Também Só que... Às vezes demora Muito e tal E... Pelo visto O arquivo Que eu estava Tentando Usar isso Né? Usar esse programa Para achar uma senha É... Ele foi bem Trabalhado Porque quando eu Tentei fazer isso Ele já Sumiu Sumiu Do meu computador Então ele tem Um sistema De defesa Reforçado Então é um cara Que sabe Mexer nisso É... Pelo visto O cara Que mexeu nisso É o mesmo Dono deste site Que eu não vou Falar o nome Tá? Nenhum site Que eu vou Falar o nome Não vou Falar isso Para ninguém No privado Nem em outro lugar Não quero Não quero Que ninguém Veja isso Sabe? Se algum Alguém mais competente Que tenha experiência Quisar E beleza A gente conversa Mas Fora isso Não Então assim Essa pessoa Que disponibilizou O link É bem 99% De certeza Que é o dono Do site Porque ele É conhecido Como o administrador Do site Então Essa pessoa É... Dá inclusive Vários links Para quem é É... Novo no site Só que Todos os links Tem senha E para você Ter acesso a senha Você tem que pagar Uma assinatura Em dólar E... Né... Pagar Envolve o que? Você usar Cartão de crédito Ou bitcoin Seja qual for A sua forma De pagamento Online E... Obviamente Eu não vou fazer isso Eu nem tenho dinheiro Para isso Eu nem quero fazer isso Eu nem tenho um nível De certeza E segurança Para isso acontecer Então assim Não baixei os arquivos Muitos arquivos Eram direcionados Para o Mega Upload Que hoje Já não existe mais O Mega Upload Não foi só Derrubado Graças a Questão de direitos Autorais De filmes E tal Mas por conta Disso também De que podia disponibilizar Muita pornografia Infantil De outros Estilos Zoados Mas existem Outros sites Como Que eram Constantemente Redirecionados Para a denunça Usernet O próprio Mega Upload Hosting Alguns sites Agora que eu não lembro Direito o nome Mas eram sites Que você Tinha que ter Uma conta premium E para você ter Uma conta premium Você tem que pagar Também Entendeu Então Eu até tentei Achar Senhas E login Na internet Mas todos eles Foram bloqueados Pelo visto Não funcionavam Porque tem a galera Que Tem uma galera Que Que denuncia Esse site Então eles Eles conseguem Hackear o sistema Fazer uma conta E uma senha falsa E disponibilizar gratuitamente Para o público Acessar Tem gente que acessa Por pura maldade Mesmo E tem gente que acessa Porque Quer investigar Algum arquivo Porque aquilo ali É só um site Que hospeda Um arquivo Hospeda Arquivos Para você baixar Então você pode Baixar arquivo De qualquer coisa De qualquer vídeo De qualquer coisa De foto Qualquer coisa Que seja Só que você tem Que ter uma Assinatura premium Para isso você tem Que pagar Então eles disponibilizam Uma senha E um login falso Para você ter acesso A isso Só que Como os caras lá São muito bem Reforçados Já bloquearam tudo Então assim Eu gostaria Eu estou fazendo Esse vídeo aqui Porque eu quero reportar O que eu tenho feito Nos últimos tempos Isso tem me consumido Muito tempo Muito Muito Da minha sanidade Em 2020 Foi bastante Porque 2020 Foi um ano terrível Isso Alavancou muito Mas eu encontrei Forças Quando eu comecei A ver sites Sendo derrubados Eu não sei o que aconteceu Com as pessoas por trás Se as pessoas foram investigadas Se foram presas A gente não recebe E-mail De volta Notificação Olha Aconteceu isso Isso Nada A gente só derruba E espera pelo melhor Então Esses dois caras Que eu contatei Um deles Eu já mandei Todos os links Desde 2019 Até aqui Que é o cara Mais velho De 40 e poucos anos Que ele já trabalha Ele é Se não me engano Que ele me falou Que era alguma coisa De segurança Trabalhar no governo Alguma coisa assim Detetive particular Os dois são detetive particular De internet É Que A gente Falou É claro que Ele não me conhece Nem eu conheço ele A identidade de cada um É anônima Mas a gente contatou Porque a gente Tinha um propósito Em comum De denunciar essas paradas Ele viu que eu fazia um trabalho sério Eu ficava todos os dias Mandando site Mandando link pra ele Então ele começou a entender Que eu Porra Eu não sou um cara qualquer Estava fazendo um bagulho sério E isso acabou Me tornando Uma Uma atividade Que eu faço Praticamente quase todo dia Principalmente de madrugada Onde o tráfego É bem mais Tranquilo E assim E normalmente é o horário Que eles também usam Pra trabalhar Então a gente tem Feito muita denúncia Poucos sites Foram derrubados Poucas pessoas Talvez tenham sido Presas Ou não A gente não sabe Quem que trabalha Lá fora Quem que é Quem são os responsáveis Pra Derrubar esse site Se é Interpol Se é Sei lá o que que é A gente é só Pessoas anônimas Como qualquer um Que vocês estão assistindo Que estão interessadas Em fazer O bem Sem temer Sem temer Sei lá Sabe É claro Que como eu falei Eu faço As coisas ao meu alcance Eles não Eles já são mais Já são mais Já tem muita experiência Muitos são experiências Já trabalham nessa área Inclusive Eles acessam a Deep Web Constantemente Coisa que eu não faço A gente até me chamaram Pra Pra Assim Digamos ter um curso Pra Pra aprendizar Mas eu não quero Não quero não Tá ligado Eu não quero Mexer com essas paradas Eu já entrei Na Deep Web Antigamente E Não deu muito bem Sabe Eu não sabia mexer Então Não aconteceu nada demais Assim Não vi nada de errado Mas Achei Achei Algumas Algumas coisas bizarras De venda de drogas E armas Que na época Que eu era jovem Então me traumatizou Um pouco Enfim E toda aquela questão Das lendas De Deep Web Era muito forte Na época Então Eu não quis Então assim Se você Tá assistindo Quiser participar Pô Entra na internet Usa um navegador Que você não Costume usar Tá Pra não zoar Suas configurações Pra não zoar O seu sistema Que você usa Suas contas Que são anexadas Ao Google Ou o que for Eu recomendo Usar o Mozilla Porque ele tem Esse sistema Bom de proteção Do próprio navegador Aí você vai ter que Assumir responsabilidade E consequências Recomendado Pra acessar Esses sites Desligar o protetor Do navegador E de desligar O protetor Do Não geral Não é geral O protetor de navegação Do seu antivírus Eu uso o Avast O Avast é muito bom Pra isso Porque ele me permite Acessar links Dentro da internet Mas manter o computador Todo Protegido Então esses links São Disponibilizados Se você Desabilita a opção Então assim Se você tá afim De denunciar E não precisa ser Essas categorias Que eu mostrei Que eu Apresentei pra vocês Pode ser qualquer coisa errada Se vocês querem achar Sites Sei lá De apostas ilegais Ou de Sei lá Qualquer coisa Qualquer tipo de denúncia Que vocês Estiverem interessados Você tem algum conhecimento Entra na internet Entra nesse navegador Vão a fundo E procurem sites Que possam Servir de denúncia Se vocês tem Algum conhecimento Aí Falem comigo Nos comentários Ou mandem no privado Se vocês conhecem Alguém Ou se você For alguém Que tem alguma coisa De conhecimento Dessas áreas De TI Ou de segurança Ou se você For só um entusiasta Nesse quesito Também Manda aí Pra gente De repente Fazer alguma coisa Juntos Ou sei lá Ou te auxiliar Em alguma coisa Tá Esse é um vídeo Também Importante Pra quem me segue Porque eu tenho Feito muito isso E É gratificante Você ver Alguma coisa Sendo Acontecendo Você fazer Essas denúncias E Você vê as coisas Sendo derrubadas E as pessoas Sendo Sei lá Julgadas Sei lá Alguma coisa Aconteceu Com certeza Com essas pessoas Então Isso me tomou muito tempo Eu nem tenho Mais tanta vontade De jogar videogame Ou fazer outras coisas Eu tenho feito Praticamente Quase todos os dias E eu me sinto Bem Fazendo isso Apesar do conteúdo Zoadíssimo Que eu Acho Eu consigo Ter uma perspectiva De Fazer o bem Antes Então Eu meio que Travo um pouco Dessa Dessa Essa questão ruim De você ver Essas coisas E tal Eu Consigo Fazer um bloqueio Pra eu poder Fazer um trabalho Anônimo Obviamente Nunca ganhei nada Com isso Eu faço Porque eu acho Que deve ser feito Por qualquer pessoa Que tiver interesse Então é isso aí É só uma explicação De quase meia hora Eu poderia estar falando Muitas coisas mais Dos tipos de sites Que tem Por aí Tem muitos sites Que Como eu falei Bota imagens De outros sites Dos nudismos De naturismo Naturalismo Sei lá Bota sites falsos De margens falsas Que são Sabe pra clicar Outros sites Botam Sites com links Falsos Com pastas Falsas Tudo só pra você Gerar mais Cliques Pra eles Mas isso aí De repente Sei lá Eu posso fazer um vídeo Depois Talvez Ou não Mas é isso Se você conhece Alguém Que está fazendo Isso errado Conversa com essa pessoa Porque isso não é certo E se você souber Algum tipo de coisa Sempre denuncie Você tem números Se você vê isso Na vida real Você tem números Onde você pode Ligar no telefone Agora eu não sei Exatamente quais são Os números Porque eu nunca Nunca tive experiência Nesse tipo Nunca vi nada Desse tipo Então procure ajuda Se você Estiver precisando Se você estiver sendo Abusado Se estiver sendo Explorado Alguma coisa assim Em qualquer tipo De crime Ou Problema Que você estiver tendo Sempre tem ajuda De pessoas Que querem Que querem fazer o bem Tá Eu até fiquei pensando Se eu postava isso Mas é uma coisa importante Mesmo que não tenha Nada a ver com o meu canal É uma coisa importante Que eu preciso denunciar Eu preciso falar Então é isso aí galera Fiquem Fiquem bem aí E quem quiser participar Esteja aberto aí Eu não faço parte De nenhum grupo Nem nada Não precisa falar comigo Para participar É só você Fazer o seu trabalho E tome cuidado Claro Tome muito cuidado Porque a internet É muito perigosa E tem muita gente ruim Um bom dia Para todo mundo E até logo